Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a como você pagar a sua fatura do cartão da Nubank. Nesse vídeo eu vou ensinar pra vocês todos os passos que você tem, né, aqui as opções para você fazer esse pagamento. Então, segue aí. Bom pessoal, eu vou entrar aqui no aplicativo, certo? Essa aqui é a tela inicial, já mostra aqui a sua fatura. Quando fecha, né, ele já mostra aqui na tela inicial gerar boleto. Você clicando aqui, galera, você tem duas opções que você consegue estar pagando aqui, certo? A primeira, pronto, chegando aqui nessa telinha, você pode levar aí na casa lotérica ou na pessoa mesmo, né, que você faz pagamentos. Ela só vai aqui observar esse código aqui embaixo e ela vai anotar e já vai fazer o pagamento aqui de boa, ok? Outra opção que é bastante utilizada, né, que outras pessoas utilizam bastante, é essa aqui, ó, enviar por e-mail. Você clicando aqui, ele vai enviar o e-mail para a sua conta, certo? Um boleto. Aí você imprime e faz o pagamento, beleza? Ó, já chegou aqui, certo? Ó, vou clicar. Já chegou no meu e-mail, ó, boleto gerado. Tá aqui o boleto, ó, PDF. Aí eu vou clicar nele e aqui, ó, eu tenho o meu boleto. Basta eu imprimir essa página, eu tenho aqui os três pontinhos, ó. Dou um clique, tem enviar arquivo, posso enviar para o WhatsApp, posso baixar no dispositivo, né, fazer aqui o download. E aí, eu posso chegar ali, né, numa gráfica, aí eu imprimo esse PDF e levo aí, né, no banco e faço o pagamento. Outra opção pessoal que você tem aqui, essa aqui, galera, que eu mostrei pelo e-mail que você imprimir, é, digamos assim, né, que é um gasto, certo? Porque você tem essa opção aqui, ó, na tela inicial, ele já mostra esse códigozinho aqui embaixo, ó. Utilize o número do código de barras abaixo para realizar o pagamento. Basta você levar aqui no banco, nessa telinha aqui, a moça lá vai anotar o código e ela já faz o pagamento de boa, sem você ter a necessidade de estar imprimindo aí, né, um PDF aqui, né, um boleto do pagamento. E a outra opção disponível é através da Nuconta, que é uma conta que você deposita dinheiro aqui no aplicativo, aí você consegue estar utilizando para fazer pagamentos aqui da sua fatura. Como está fazendo isso? Bem simples, você volta, vai puxar aqui para o lado, chegando nessa tela, tem aqui Nuconta e aqui embaixo tem as opções, ó. Olha só, temos cobrar, depositar, transferir, pagar, certo? Temos essa opção aqui embaixo. Se para alguns não tiver, você pode dar um clique aqui, ó, saldo disponível e aí você procura essa opção. É interessante que você tenha dinheiro na sua Nuconta, certo? Você pode estar clicando aqui em saldo disponível, aí você consegue estar, né, clicando aqui, você consegue ver o dinheiro que você tem aqui e você observe, né, se dá para pagar ali a sua fatura. Se der de boa, você vai clicar na opção pagar. Já era, pessoal. Agora você vai clicar aqui, ó, pagar a fatura do cartão, a opção aqui em cima, usando o saldo da Nuconta. Beleza, eu dou um clique, vai aparecer essa tela, você está pagando a fatura do seu cartão no banco. Aqui embaixo aparece a minha fatura fechada, eu vou digitar aqui o valor, direitinho aqui, certo, pessoal? Pronto. Colocado o valor da sua fatura, basta você clicar em continuar. Olha só, aqui ele dá mais algumas informações, o limite do seu cartão pode demorar até 30 minutos para ser liberado. No meu caso, se eu faço o pagamento, ele já libera lá o limite daquela fatura que estava no meu cartão. Por aqui, é bem mais rápido, ok? Não ali, tipo, pelo PDF que você vai pagar, demora cerca de um dia a dois para ele reconhecer o pagamento. Já aqui, em questão de minutos, pessoal, olha só, aqui embaixo eu vou confirmar pagamento, você clica aqui embaixo nessa opção, vou dar um clique, ele pede a senha, pronto, fatura paga, ver comprovante, tem aqui embaixo, e aqui você tem o comprovante da sua fatura, caso você queira compartilhar, tem aqui em cima. Beleza, pessoal, fiz o pagamento, volta aqui, e aqui embaixo dessa tela, você descendo, você tem aqui o comprovante de pagamento da sua fatura, certo? Caso você queira ver depois, para alguma coisa, temos ele aqui. Pronto, pessoal, fatura, né, aqui, paga, ó, ele já liberou, foi bem rápido, ele já reconheceu aqui, ó, a fatura que eu paguei através da Nuconta. É bem mais rápido por lá. Enfim, galera, essas as opções que você tem para pagar aqui a sua fatura do cartão da Nubank. Espero que vocês tenham gostado, deixa um gostei aí, se inscreve no canal, porque aqui eu vou postar mais vídeos relacionados a isso. Então, é interessante eu se inscrever para você aprender mais dicas como essa. Falou e até mais!